Pessoal, quem faz a assinatura da Adobe tem direito a instalar alguns softwares na versão beta. O que é isso? Antes das atualizações irem para os softwares de todo mundo, eles vão primeiro nesses aplicativos beta. E você tem possibilidade de fazer os testes antes realmente de eles estarem disponíveis para todo mundo. Então, o Adobe Premiere Beta, por exemplo, eu vou abrir ele. Ele teve uma atualização agora há pouco, que muito em breve vai ser colocado para todos. E é uma função massa onde ele faz a transcrição do seu áudio. Com o Premiere Beta aqui aberto, eu vou criar um novo projeto. Vou botar aqui, projeto teste. E vou pegar agora dois vídeos para a gente fazer o teste aqui de transcrição. Um é esse, Huber, é um filme do Quentin Dupiex, um diretor francês. É um filme esse muito louco, que aí fica a dica para vocês depois assistirem ou pesquisar sobre Quentin Dupiex para ver o estilo de filme que ele faz. Vai estar bem aqui. E vou pegar um outro, que é um VTzinho aqui de 30 segundos, do Espaço Pixel. Vou colocar ele aqui no outro timeline. Vou começar aqui com o Ruber, que é o pneu assassino. A nova função vai estar aqui em Window. Texte. Observe que isso aqui é só para versão Beta. Quem tem assinatura da Adobe paga. Nos normais não está disponível ainda. Texte. Na janela de texto, o que é que eu vou fazer aqui? Transcribe Sequence. Transcrever a sequência. É só clicar. Ele vai me dar essa janelinha. Vai dizer aqui, analisar o áudio em que trilha. O meu aqui está no áudio 1. Então, eu vou botar aqui, áudio 1. A linguagem. Eu sei que esse filme aqui está em inglês. Eu poderia escolher outro. Colocar em inglês. Eu marcaria aqui diálogo, se tivesse duas vozes diferentes. Porque aí ele ia identificar uma voz 1 e voz 2. Bom, feito isso, eu vou botar Transcribe. Transcrever. É só aguardar aqui um pouquinho. E aí, quando termina, aparece aqui. Toda a transcrição. Então, vamos observar agora, por exemplo, Acompanhe. A marcação ali. E você acompanhando, em qualquer parte que você colocar na timeline, ele vai marcar. Mas até aí, ele não está na legenda, no vídeo ainda. Então, para isso, eu vou só afastar aqui um pouquinho. Tem aqui, ó. Create Captions. Então, naquela hora, ele vai criar as legendas. Eu vou clicar. Escolho aqui o formato. Tem alguns formatos que, às vezes, é para televisão, como Closer de Caption. No meu caso aqui mesmo, é subtítulo. Só legenda. Tem algum tipo de estilo. Não tem nenhum estilo ainda criado. Vou dar um OK. E a outra novidade é que ele agora tem uma trilha específica para legendas. A gente, antes, tinha trilha de áudio, trilha de vídeo. Agora, tem uma trilha também de legendas. Como é a versão beta, observe que a legenda não ficou muito bem posicionada. Mas a gente pode editar isso. Então, primeira coisa. Clico duas vezes no texto. E ele vai abrir o gráfico de essenciais. Eu vou aqui no Edit. E aqui, ó. Eu tenho o texto. E essa posição aqui, observe que ele me diz onde o texto vai ficar. E ele já está indicando aqui essa parte de baixo. Mesmo assim, ele não está mostrando. Como é a versão beta, tem alguns errinhos, alguns bugs. Mas a gente pode corrigir o seguinte, ó. Eu posso simplesmente selecionar todos. Eu vou aqui clicar nesse, que era praticamente onde ele estava. E vou clicar agora embaixo. Pronto. Então, agora. Todos eles estão na parte de baixo. Está grande o texto? Acho que está. Posso mudar aqui a fonte? Posso mudar. Observe que estão todos selecionados. Por exemplo, vou colocar aqui Montserrat. Vou diminuir aqui o tamanho da fonte. E... Pronto. Vou soltar aqui, ó. E agora, só soltar aqui o play. Vamos fazer agora com a versão português, ó. Transcribe. A áudio 1. Não é em inglês, é português. Esse português deve ser português de Portugal. Vamos ver como ele vai se comportar. Transcribe. Só aguardar agora um pouquinho. E depois, ó. Terminou, finalizou. Vou colocar logo aqui. Criar a legenda. Vamos observar agora como ficou. Deixa eu logo fazer essa correçãozinha aqui. Mudar aqui a fonte. Terminuir o tamanho. Mudar a cor. Vou botar aqui um background. Há sete anos, o Espaço Pixel cuida da qualificação dos piauienses. Mas nos últimos tempos, começamos a viver um novo momento. Tivemos que nos adaptar. Tivemos que nos zap zap aqui, ó. Então, ó. Tivemos que nos adaptar. Vem aqui, ó. Nos adaptar. Tem algumas outras aqui também. Por exemplo, nos. Botou tudo caixa alta. Mais nos. Então, assim. Isso ajuda muito. Bom, então é isso. Fica a dica aí dessa nova atualização. Que muito em breve vai vir para todos. Que é o usuário do Premiere. E assim que tiver para todos disponível. A gente vai estar incluindo isso aqui também nos nossos exercícios. No curso de adição de vídeo. Ok? Tchau. 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 Tchau.